e aí é o ganderson mais um vídeo aqui para vocês hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu vou comprar um celularzinho novinho para mim e eu espero não seja falsificada tá gente ó moto do meu jeito tá falando papapá essa lista veio um Samsung vamos ligar o que é isso o que é usado então veio lá da MercadoLibre então tô vendo aqui ela saindo no celular e vou fazer aqui Pronto olha isso galera e já veio até com joguinhos programados olha esse jogo aqui peraí gente caramba então cara que começou a jogar nesse celular aqui ele gostou bastante né ó usou muito gostar de anime tô percebendo que gostou de anime aqui temos quantas horas são temos aqui temos aqui um joguinho que tem um jogo do Mario temos aqui o jogo daquele gato lá doidão e temos um jogo de bola bora entrar aqui vamos ver as configurações para mostrar para vocês galera era aí para configurações configurações peraí galera que eu vou achar configuração e aí eu volto achei galera esse azulzinho aqui vamos apertar aqui vamos ver qual a configuração dele tô vendo que ele é bem escuro himô temos conexão conexões cordas que não correto com atenção né temos conexões sens intentionally chamada e som visor bom apertar no visor na cara né no visor temos o brilho até por isso cara que ninguém tá daí tá tá vendo bem aí ó configuração é boa nem galera É, maneirinho, gostei do celular Então galera, esse foi o celular que eu ganhei do meu vô de presente Numa caixa de Motorola Que eu comprei pelo Pelo Mercado Livre, no caso Pra quem quer saber Esse celular não vende mais, tá? Tô brincando, vende sim Bora desligar aqui Desliguei Se o telefone será desligado Olha, tá vendo? Ele no caso, vou falar pra vocês o que é Ele é um Samsung Galaxy Pocket Dual Mini, entendeu? Então galera, esse foi o vídeo Valeu, falou e fui Tchau